Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de maquiagem, não que ninguém precise, né? Mas é aquela coisa, eu já ia fazer mesmo, então eu trago. Tem aqueles dias, né, que a gente não tem... Ah, acho que tem um negócio aqui aí, por isso que eu fiz esse barulho. Tem aqueles dias que a gente não tem vontade de fazer nada, assim, né? De fazer uma pele bem simples, só pra ficar com aquela carinha de quem... Hum, estou saudável. Mas, então é isso a proposta de hoje. Hoje eu vou fazer uma pele sem base, né? Sem base e com aspecto bem natural. Bom, pra iniciar eu vou prender meu cabelo. Deixa eu pegar um boné, peraí. Voltei. Pra iniciar eu vou prender meu cabelo. Já estou com a pele limpa e... Deixa eu dar um zoom. Zoom, na verdade. Vou usar aqui um hidratante antes de tudo, né? Vou usar esse aqui da Vichy. O Mineral 89. Ele é bem levinho, pra quem tem pele oleosa. Pra quem tem pele seca também, sabe? Mas ele não tem muito poder de hidratação, não. Pra quem tem pele oleosa, ele é mais legal. Então, eu vou aplicar ele no meu rosto todo. Esse é um produto que eu gosto bastante de usar e que eu... Coloquei na minha rotina de skincare. Ele tem um sensorial muito gostoso. E eu gosto de me dar uma espalhadinha pro pescoço. Espero ele secar. Ele tem uma secagem bem rápida, assim, na verdade. Porque ele é um gel. Mas, mesmo assim, ele precisa secar. Bom, agora que ele tá seco, eu vou pra pele. É uma coisa super fácil e super rápida. É um produto que eu gosto bastante de usar e que, tipo, faz um tempinho que eu tenho já. E sempre eu compro dele. É esse hidratante aqui, da Shiseido. Ele é tipo um BB Cream, sabe? Aquele produto multifunções que vai, tipo, tratar a pele enquanto dá aquela protegida do sol. Porque ele tem FPS 30. E também, é... Corre de imperfeições. É. Mas ele é um... Com cor. É, aquele negócio com cor. Um hidratante com cor e livre de óleo. Isso é o que é verde pra pele oleosa. Bom, uma coisa que eu gosto nele é que ele é branco. E ele se adapta ao tom de pele. Então, ele fica com uma cor muito bonita, muito sutil. E fica a cor super real da pele. Não é aquele produto que, tipo, ou é amarelado ou é rosado. E fica com ar de artificial. Eu tô olhando aqui no visual da câmera. Deixa eu pegar um espelho pra ver se tá bem espalhado. Mas eu acredito que esteja. Então, ele dá esse efeito super bonito, assim. De pele natural. Quando eu passo o hidratante por baixo, isso impede que ele acumule nos poros. Aí dá um efeito muito mais bonito ainda. Ele já é natural. Mas, quando eu passo o hidratante por baixo, ele fica mais bonito ainda. Porque ele não vai se depositar nos poros, nem vai agarrar nos pêlos da barba, nem nos pêlos do cabelo. Aí... Mas ele, apesar de eu ter passado o hidratante por baixo, ele é um hidratante, né? Então, ele vai ter essa hidratação ao longo do dia. E ele é super confortável de se usar. Ó, a diferença que dá. É uma coisa bem sutil mesmo. Só pra ficar com a pele com aquele ar de saúde. E ainda aproveita e já protege do sol. Gente, se vocês estiverem escutando os passarinhos cantando, é porque eu tô de frente pra janela e ela tá aberta. Porque, às vezes, eu gosto de mudar um pouquinho o cenário. Quando eu tô fazendo vídeo de perfume, é mais fácil eu fazer em outra sala. Naquela sala rosa, que eu faço alguns vídeos. Mas, de pele, é melhor aqui ir com a janela aberta, porque eu prefiro essa luz natural. Aqui, eu vou só passar o restinho que tava na mão. Essa parte não precisa de muita cobertura. E pronto. Agora que eu espalhei o produto, eu vou passar um pozinho. Só pra dar aquela selada de leve nele. O pó que eu vou tá usando... Deixa eu limpar minha mão aqui. O pó que eu vou tá usando... O pó que eu vou tá usando, não. O pó que eu vou usar é esse aqui da Lancome. Ele tá meio lascado a embalagem já. Ele é o Dual Finish. E essa é a cor dele. Deixa eu ler. 220. Vou usar um pincel desses de pó comum. Super normal. E vou dar uma aplicada de leve. Só com um toque. Onde eu não quero que ele fique com brilho. Que normalmente é no centro do rosto. Mas esse pó é tão leve que ele ainda deixa o brilho, sabe? Ele não vai tirar completamente. Não deixa aquela pele super fosca. Desce um pouquinho pro pescoço. Mas ele é muito da minha cor. Não sei se dá pra ver. Já ficou uma coisa mais diferente, né? Já ficou uma coisa mais legal. Mais bem feita. Tipo, já dá pra ver uma diferença grande do começo pra agora. É. Agora eu vou usar um produto que eu gosto muito. Que é um bronzer. Bom, assim. Ele não é vendido como bronzer. Mas ele tem cor de bronzer. Então eu vou dizer que é um bronzer. É esse pó aqui da MAC. MAC, MAC, não sei. Ele era uma edição especial. Eu acho que ainda tem pra vender. Que é o Rising Star. A cor dele. Então. Vou deixar aqui. É. Então, o que é que acontece? Ele é um bronzer. E ele tem uma cintilância nele. Mas não é aquela cintilância super... Super cheia de glitter. É uma cintilância leve. Essa é a cor dele aqui. Deixa eu tapar. Acho que dá pra ver que ele dá um... Tem um brilho de leve assim, sabe? Só deixa aquela pele bonita. Quanto saudável mesmo. Vou usar um pincel fofinho. Passei aqui nele. Tiro um pouquinho com a mão. E passo no contorno do rosto. Na parte dos olhos também. Pra dar uma profundidade. Aqui na lateral do nariz. Mas é aquela coisa bem sem compromisso. Sabe? Bem difusa. Não tô fazendo um contorno. É só pra dar uma difusão mesmo nesse pó no rosto. E a pele ficar com ar de 3D ainda. Mas sem ficar contornada. Eu passo onde o sol bateria. Tipo, o sol claro que vai bater no rosto todo. Mas eu gosto de concentrar ele em algumas partes, por exemplo. Ele dá um aspecto bem natural. Porque ele tem esse... Essas partículas de... De brilho, sabe? Mas que não... Como eu já falei. Não chega a ser um glitter. Então fica super natural. Passo um pouquinho na orelha. E aqui embaixo. Como ele é um produto com cor. Eu gosto de uniformizar bastante essa região. E já dá pra perceber que fica uma coisa bem diferente. Olha a dimensão que deu aqui no lado da bochecha. Só dá pra perceber quando eu tô assim de frente. Porque quando eu tô de lado a luz bate. Então ele fica uma coisa super natural. E fica um efeito muito legal. Pois é. Estamos chegando ao fim. Antes de chegar ao fim do último produto. Deixa eu dizer uma coisa. Já curte esse vídeo. E comenta. Ah, e lembra de se inscrever. E se quiser... Tiver alguma ideia de conteúdo pro próximo vídeo. É só deixar aqui na descrição. Peraí que eu esqueci uma coisa. Vou bem. Eu gosto bastante de usar também. Esse... Protetor aqui labial do Boticário. Dessa linha Hialurônica. Eu não sei se dá pra ler direito. Mas esse aqui é um batom sem cor. Ou seja, ele é um lip balm que trata bem... Trata a boca. E ele dá um efeito de preenchimento. Mas... Não sei. Eu gosto porque ele é hidratante. Ele tem um cheiro bom. É... Sim. Onde eu tava? Curte, comenta, compartilha e se inscreve. E outra coisa. Agora vamos ao último produto. É... Só pra dar aquele ar de saúde na boca também. Eu gosto de usar um lip tint. O que eu vou usar hoje é esse aqui da Bruna Tavares. É... É... A cor dele é Mari. Ou Mari. Não sei. Acho que é Mari. E vou aplicar só um pouquinho. Só fazer dois... Uns três pontinhos aqui. Só mais um pouquinho. E pronto. Só pra deixar aquele arzinho de saúde na boca. Bom, gente. Então é isso. Essa é a pele que eu faço quando eu não quero usar base. Que fica uma coisa super natural. É... É um produto que ainda trata a pele, né? Porque aqueles produtos tipo multibenefícios. Que tem... Algumas propriedades nele. Eu não sei bem. Mas ele é isso. Ele é um hidratante com cor. Com proteção solar. E eu gosto bastante quando eu não tô usando base. De fazer essa pele. Deixa eu tirar esse bone aqui. Bom, então é isso. Esse é o efeito final dessa maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Fica uma pele bem leve. Bem fresquinha, né? E super natural. Do jeito que eu gosto. É... E é isso, gente. Mais uma vez, se inscrevam no canal. Curtam, comentem, compartilhem. E até a próxima. Tchau. Tchau.